O Visconde O Visconde, o que você está fazendo aí? Ai, Viscondinho, só você, viu? O Visconde é um pouco estranho, vocês não acham? Um pouco? Vocês já viram quando ele coloca aqueles óculos esquisitos e fica com um olho desse tamanho fazendo suas experiências malucas? É verdade! E quando ele fica falando sozinho, batendo o dedo no queixo, andando de um lado para o outro? Por que a tá botâmica, não sei o que, bosologia, não sei o que lá? É botânica e zoologia, senhorita Emília! Assuntos é... E quando ele fica contente que joga a cartela para cima e pula feito um cabrito doido? O Visconde é bem estranho Eu não me sinto estranho É estranho eles acharem que eu sou estranho Eu, pra mim, sou bem normal Mas se eu sou normal, eles é que são estranhos? Estranho! Sabe, Narizinho, eu estava pensando sobre o que você disse... Ai, Visconde! Narizinho? Mas por que está fazendo isso? Está se sentindo bem? Isso... Isso o que é? Tô ótima, Visconde! A senhorita Emília, viu que narizinho? A senhorita Emília! O que foi, Viscondinho? Caras bolas! Por que vocês estão assim? Assim como? É... Como eu vou dizer... A senhorita está... Visconde! Por onde você andou? Alguma novidade? Ai, já sei! Vocês estão caçoando de mim, não é? Pois eu vou ter uma conversa séria com Dona Benta! Dona Benta, Dona Benta! Eu preciso falar com a senhora, é muito importante! Está bem, está bem, Visconde! Mas antes, traga aquele maço de palha para mim, por favor! É Narizinho, Pedrinho e Emília, Dona Benta! A senhora precisa ter uma conversa com eles! Pronto! Ai, não ficou lindo, meu ninho? Ai, Visconde, o que dizia sobre as crianças? Não pode ser! O que está acontecendo? Calma, Visconde, calma! Deve haver uma explicação! A água! É isto! Ela está cheia de poções da cuca! Eu sei o que está acontecendo! A água! É por isso que vocês estão desse jeito! Mas que jeito? Você está muito nervoso, Visconde! É, pegue um copão com alguém de água para acalmar! Não! Ninguém mais pode chegar perto desta água! Quem fez isso? Pó! Pronto! Ninguém mais vai chegar perto desta água! Agora, eu preciso criar um antídoto para... O Viscococonde! O Viscococonde! Está cada vez mais estranho, concordam? Pó, pó, vai dar! Ele não cisca! Não cacareja! E não bate as asas! O Viscococonde está muito estranho! Achei melhor darmos um jeito no Viscococonde! Antes que ele cause mais... Pó, problemas! É! É para o seu bem, Cococonde! A gente está preocupado com você! Não! Me soltem, por favor! Vocês têm que me soltar! Tá bom! Tá bom! Se eu prometer que não vou causar nenhum problema, vocês me soltam! Larizinho! Pedrinho! Emília! Tem alguém aí? Oh, não! Eles viraram gaga... Galinhas! Dona Venta! De Anastasia! Mas é óbvio! Esconde seu cérebro de pipoca! Eles viraram galinhas! Não vão entender o que você diz! Pense, Viscoconde! Pense! 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 Você precisa criar um antídoto para eles voltarem ao normal, Visconde. É rápido. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Não, não, não. Não, não. Tem que dar certo. Por favor. Cuidado. Ah! 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 Ah, não! Ah! Desculpem que o antídoto não funcionou Não, não tem filhaça, me respeitem Eu sou um chapuco de respeito, sou da realeza Parem, não, socorro, socorro Não, não me incomam, sou eu O Visconde, não façam isso, não façam isso O que, Viscondinho? Narizinho? Pedrinho? Emília? Tô na beira, Tia Anastácia Visconde, está tudo bem? Eu é que pergunto, vocês não estão mais ciscando? Ciscando? Nem cacarejando, batendo as asas O que você está falando, Visconde? Funcionou, vocês não são mais galinhas Hã? Galinhas? Funcionou, vocês voltaram ao normal O Visconde é um pouco estranho, vocês não acham? Um pouco? O Visconde é bem estranho E Pipe, urra E Pipe, urra Ura 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 Ura